Olá, bom dia meninada, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é uma pequena dúvida de uma escrita em relação à margem de costura. Então, eu vou te falar as margens de costura que eu coloco, que são margens meio padrão, digamos assim, para tecido plano e para malha. E vou te mostrar a forma de colocar a margem de costura no teu molde. Eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando Pan. Vamos lá? Então, eu copiei a manguinha aqui, ó, para te mostrar e já vou anotando aqui do lado. Para tecido plano, se tu for fazer uma margem de costura com a costura reta com acabamento em zigue-zague, tu vai usar 1,5 centímetros. Costura reta, acabamento, zigue-zague. Se tu for fazer uma costura inglesa ou francesa, tu vai usar 2 centímetros. Ai, 2 centímetros eu não posso fazer com menos, com 1,5? Pode fazer com 1,5. Só que aí, aqui, ó, por exemplo, ó, tem 2 centímetros. Tu fez a tua costura aqui, tu vai dobrar meio e vai dobrar de novo. Tu pode fazer com menos, só que aí as tuas dobras vão ter que ser menores, vai dificultar o teu trabalho. Então, 2 centímetros, tá? Para costura reta, então, com acabamento em zigue-zague, 1,5. Costura inglesa e francesa, 2. E para costura reta com o acabamento, em vez de ser o zigue-zague e tu colocar o overlock, tu coloca 1 centímetro de margem. Quando tu fores fazer a costura reta e o acabamento aqui for em overlock, 1 centímetro. Essas são as margens indicadas para tecido plano. Para malha, é bem simples. Se eu for fazer na overlock, eu vou deixar entre 5 e 7 milímetros. Quando eu faço meus moldes, esses moldes que tem aí no site, eu sempre deixo 0,7 ou 1 centímetro. Porque se tu cortar um pouquinho, não vai diminuir a tua roupa a ponto de não servir. Então, e eu sempre deixo escrito dentro do molde, 1 centímetro de margem, 7 milímetros. Eu nunca deixo 5, mas dá para deixar 5 também, se tu quiser economizar. E principalmente, se tu estiver usando aquela maquininha ultralock da Singer, que ela tem o pontinho, o acabamento menor, tá? Aqui, a distância da industrial é um pouquinho maior que o da ultralock doméstica, aquela ultralock branquinha, bonitinha, pequenininha, tá? Para malha, se for fazer na overlock, 0,7 e na doméstica, 1 centímetro. Feito isso, como eu coloco a margem? Há muitas formas de colocar margem. Ó, a primeira delas, eu vou colocar 1 centímetro de margem. Então, tu vai pegar a tua fita métrica, vai vir e vai colocar margem em todo o teu molde. Aí, abaixo, eu vou deixar um PDF com isso aqui escrito direitinho, para que tu possa imprimir, caso queira, e guardar para olhar quando queira. Ó, aqui, ó, outra forma, 1 centímetro, eu vou marcar 1 aqui e 1 aqui. Não precisa ser essa régua, pode ser essa aqui, ó, ó, mesma coisa, 1, 1. E vou ligar aqui, ó, pontos mais longos dá para fazer assim. Aqui na cabeça da manga dá? Dá também, ó. Tu vai vir aqui, vai colocar tua régua. Formas bem fáceis para colocar margem de costura. Quando eu faço meus moldes aqui, eu não coloco margem de costura, eu sempre falo para vocês, coloquem margem de costura. Por quê? Porque eu não sei que costura tu vai fazer, que máquina tu vai usar. Já que estamos falando da margem, vamos falar da barra. A barra não tem nada a ver com margem. Então, aqui, se eu for colocar punho, aí sim, eu venho aqui e coloco a margem que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui para me costurar o punho. Mas e se eu não for colocar punho? Bom, então, eu quero a minha barra com 3 centímetros. Os moldes que eu faço, normalmente, eu faço com 2,5 aqui, as roupinhas de bebê. 2,5 de barra. Venho aqui. Daqui, eu dou uma inclinadinha de mais ou menos 1 centímetro aqui, ó. Se tu quiser colocar aqui, na verdade, não é assim que eu faço. Eu venho aqui, eu simplesmente marco 2,5, 2,5. Dobro, né? O que eu sempre falo para vocês, quando forem colocar margem, dobram. E aí, vocês cortam a manguinha. Normalmente, quando tu desdobrar, já vai estar aqui feito esse vezinho, que é o que vai formar aqui, ó. Para não faltar tecido quando tu fechar. Barra de calça, barra de blusa, é a mesma coisa, ó. Aqui, eu vou até mostrar um molde pronto, ó. Que dá para ver melhor, ó. Tá vendo que tem um vezinho aqui, ó. Ó, bem aqui. Então, aqui eu coloquei o pique. Que significa que é para dobrar para fazer a barra. Que acabamento que tu vai fazer. Porque eu coloco 2,5. Pode ser 3 também. Coloquei 2,5 porque digamos que tu vai fazer na máquina reta. Então, na máquina reta, ou tu vai passar um zigue-zague, vai passar uma costura. Ou tu vai precisar de meio para dobrar. E se tu for dobrar o meio, já vai sobrar um. Então, a tua barrinha vai ficar de um. Mas aí, tu vê o tamanho da barra que tu quer colocar. Outra coisa. Digamos que tu tá fazendo um molde de blusa. Aqui, eu vou fazer a parte dos botões. Tá? Aí, para este transpasse, tu vai acrescentar aqui entre 3 e 4 centímetros. Que é para dobrar e fazer o acabamento. E colocar os botões. E por camisa, colocar a entretela dentro. Daí, nesse caso, acrescenta 4. Aí, tu vai colocar a margem de costura. Tu vai dizer, vou colocar a margem de costura aqui? Não. Aqui, tu não vai colocar. É a mesma coisa que na barra. Vou colocar a margem de costura na barra? Não. Na barra, eu vou acrescentar a barra. Aqui, na dobra da blusa, da camisa. Não vai acrescentar. Quando que eu acrescento margem de costura? Quando, em vez... Vou pegar uma caneta preta. Em vez de colocar essa parte, eu vou dobrar aqui. Pronto. Em vez de colocar aquela parte para dobrar, eu simplesmente vou colocar revel. Vamos fazer aqui, ó. Aí, eu vou vir com o meu revel, ó. Seja ele 3, 5, 4 centímetros for. Aqui, então, é o meu revel. Que é a parte que eu vou costurar aqui. Aí, sim. Aí, eu venho aqui. E quanto foi a margem que eu coloquei lá? Digamos que foi 1 centímetro. Eu vou colocar 1 centímetro. Neste caso, quando eu for fazer o acabamento do casaco, da blusa, com revel. Aí, eu coloco margem de costura, porque eu vou precisar unir o revel na blusa. E eu vou precisar desse espaço para unir um ao outro. E aí, eu vou colocar a margem normal em todo o molde. Inclusive, aqui. Quando eu for colocar revel. Espero ter esclarecido essas dúvidas. Para hoje, era isso. Beijos. E até a próxima.